E aí, Jô Kleber? Fala, Toninho! Beleza? Ah, beleza. Que nóis? Me sinto só, me sinto só, me sinto tão... O que você vai fazer, Toninho? Roda aí que você vai ver. Ele gosta de aprontar. Ai, 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 ai. O senhor precisa de um jogo de uma coisa? Oi? Não. Belo casal, parabéns aí. Obrigado, Zé. Na hora. É um casal. Tá, deixa eu falar com vocês. Não. Não dá pra falar? Não. Beleza, hein. Iiiiii! Valeu. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Vocês vão ver. Não. Foi. O que você quer? Não, meu. Quero fazer parte aí desse calor humano. Não, não é calor humano. Calor humano? Como assim? Ah, dá licença, cara. É folgado, meu. É folgado. Iiii, tá louco. De vez de vir pra praça aqui pra namorar. E tá louco. Tô destressadinho. Eu sozinho aqui não tô estressado. Ha, 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 ha. Olha, 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 olha. Cara, ele tá atirando. Ele é doido, meu. Não, deixa eu falar com vocês. Dá licença. Não, deixa eu... Dá licença. A gente não teve nenhuma ação com você até agora. Não, mas eu tô... Ih, ela é brava, hein. Ela é brava. Não, deixa eu falar. Você tá todo estressadinho. Ai, 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 ai. O que que foi? Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí, eu saio. Ai, ai, ai. Olha só. O que é? Ô, parceiro, qual que é a sua? O que? De brincadeira, né? Você precisa ficar do lado de alguém? Como assim? Cara de pau, meu. Se não sai, eu saio, então. Beleza. Aqui é o lugar que eu gosto de curtir, ficar. Pode ir. Ai, ai, ai. Mas olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer, o Toninho. É o cara de pau, ó. É o cara de pau. Ô, bro. Você tá de sacanagem comigo, né? É maluco, meu. Deixa eu falar com você. Eu não gosto de ficar sozinho, irmão. Como assim, bro? Deixa eu ir quase com a minha amourada. Eu sei, mas eu gosto de curtir, irmão. Dá licença, por favor. Dá licença. Na moral, a gente tem privacidade aqui. É que eu gosto de um calor humano e tal. Ô, bro. Seguinte. Vou ser sincero, desculpa de atrapalhar. Eu sei que é um belo de um casal, certo? Estão aí de boa. Dá um abraço. Dá um abraço. Eu quero ver. Dois trouxas. Dois trouxas. Toninho. Toninho é um cara de pau, meu. Se puder dar uma licença pra gente, a gente prefere ficar sozinho mesmo. Ah, beleza. Vocês estão incomodando? Tá. Mandou na lata. Obrigado. Valeu. O que é isso? Agora você está incomodando mais ainda. Vocês não querem que eu fico do lado. Eu não posso ficar aqui? Cara, tem tanta praça pra você coerir aqui. Tem que ser justo aqui onde a gente está. Desculpa. Obrigada, hein. Rápido, eu vou sair. Calma aí. Deixa eu só falar um negócio. Calma aí. Eu vou sair. Ai, ai, eu vou sair. Ai, peraí. Peraí. Pegadinha e nele. Está no Jocambio Show. Vamos rir. Vamos rir. Não, cara. Peraí, gente. Deixa eu falar com vocês, coração. Peraí, coração. Ai, ai, ai. Olha agora. Olha agora. Cheguei primeiro. É o cara do de pau mesmo. Gua de apanhar. Vamos tentar fazer amizade, todo mundo. Entendeu? Vamos fazer amizade. Arruma uma confusão, meu. Não, vamos tentar fazer amizade. Para quê? Não. Perfeito, Toninho. Faz tempo que você está aqui, campeão. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara?